Hoje, sexta-feira, você já sabe, dia da Isabela trazer aquelas dicas culturais para o fim de semana. Olha só! Fala tu! Ligadinho no Jornal Cultura, tô de volta com mais dicas de como curtir esse final de semana. Bora lá? Pra quem gosta de mexer o esqueleto, na sexta, sábado e domingo tem Dança Pará Festival. Nessa 32ª edição vai ter mostra de dança competitiva, masterclass, fashion dance, prêmios e muito mais. Tudo no Teatro do SESI, às 16h. E começou o Festival Sirrasmo, que tá comemorando 18 aninhos esse ano. Sexta e sábado, no Espaço Náutico Marine Club, vai ter shows e DJs nacionais e internacionais em três palcos diferentes. Além de feirinha gastronômica e criativa, é claro. Confere essa line-up, tá top! Agora sábado, tem Sonora Brasil 2023, que traz afrosonoridades para o Sesc Ver o Peso e a Casa da Música. Com oficinas, rodas de conversa e um espetáculo pra fechar tudo bem gostosinho. E tudo 0800. Ainda no sábado e seguindo pro domingo, tem palco negro autoral lá em Quaraci. O festival conta com roda de tambor, exposições, mostra de cinema, oficinas, feiras e shows completamente gratuitos. Vai rolar no Espaço Cultural Coisa de Negro e Ninho de Caba. A gente sai de Quaraci pra se encontrar em Marituba. Nesse domingo, a partir das 10h da manhã, tem Festival do Açaí na Praça Matriz, lá no centro do município. Com exposições, shows, desfiles de biojóias e, é claro, muita degustação de açaí. E finalizamos surfando nas ondas do rock. Marquinhos Duran faz um show fluvial nesse domingo por concentração às 14h no Marinho Park. Aí todos a bordo, porque são 4 horas de passeio ao som de muito rock and roll. E aí, tá bom pra ti? A agenda da semana acaba aqui, mas se tu tem sugestões de rolês, não se esquece de mandar pro nosso e-mail. no ediçãojornalismotv.com.br Tchau, tchau e até a próxima!